No âmbito do processo de candidatura à Câmara e às Juntas de Freguesia, nós temos procurado ir ao encontro daquilo que são as expectativas também daqueles que promovem o seu dia-a-dia no Conselho, quer nas escolas, nas associações, mas também no setor empresarial e o comércio tem uma forte componente no Conselho de Sintra. É importante também dizer que Sintra tem, para além desta dimensão económica que passa pelo conjunto das empresas, muitas delas industriais, há um conjunto de pequenas empresas que estão ligadas à atividade comercial que importa ter uma palavra de atenção para com elas, porque elas são dinamizadoras de emprego, são geradoras de receita para o município e é importante de facto adotar um conjunto de medidas que salvaguardem a continuidade do comércio. O Governo, quer o Governo do Partido Socialista, que nos trouxe até aqui com a assinatura do Morando da Troika, quer o Governo PSD-CDS com a aplicação das medidas da Troika, que passaram pelo aumento do IVA e que têm penalizado muito o setor comercial porque retiraram dinheiro a economia, levam a que a Câmara possa e deva ter uma palavra de atenção. Mas para poder definir esse conjunto de medidas, é importante que a Câmara, acima de tudo, conheça aquela que é a realidade comercial do Conselho em três dimensões. Na dimensão territorial, saber como se distribui a atividade comercial pelo Conselho. Na dimensão humana, para sabermos quem são estes empresários e que emprego geram, e na dimensão financeira, porque a Câmara tem que saber que receitas é que provenhem da prática e do desenvolvimento da atividade comercial. E por isso decidimos que a primeira medida, a medida com caráter de urgência, é a concretização de uma carta estratégica comercial do Conselho Sintra, que possa ao fim e ao cabo definir estas três dimensões que eu há pouco referi. Mas há medidas concretas que a autarquia, que a Câmara, em articulação com as Juntas de Freguesia, pode assumir e concretizar. Em primeiro lugar, com a criação de impostos municipais que sejam amigos do emprego. E a Câmara pode mexer em três níveis dos impostos e das taxas municipais. Por um lado, mantendo a aplicação, a isenção da derrama para negócios em sede IRS com volume inferior aos 150 mil euros. Essa é uma forma de favorecermos a atividade, principalmente a atividade comercial, porque o comércio geralmente tem lucros inferiores abaixo dos 150 mil euros. E mexendo também na questão do IMI, em duas vertentes. Por um lado, através da aplicação da taxa mínima do IMI para os imóveis que estão dedicados à atividade comercial, fazendo aqui uma distinção relativamente aos imóveis de habitação. E, portanto, esta é uma medida que vai favorecer a atividade comercial com a aplicação da taxa mínima do IMI. E, por outro, uma medida que nos parece muito interessante, que nunca foi aplicada, que será pela primeira vez adotada em Sintra, que tem a ver com a isenção no pagamento do IMI durante cinco anos, conforme previsto na lei, para os imóveis que sejam reabilitados para fins comerciais. Duas vantagens aqui, favorecer a regeneração urbana, ao fim e ao cabo, através da recuperação de imóveis e, por outro, favorecer aquilo que é o investimento dos proprietários para os imóveis que são destinados à atividade comercial. Mas há um conjunto de medidas complementares que nos parecem ser também interessantes. Por um lado, a concretização, finalmente, de um protocolo com a Associação Empresarial de Sintra para a promoção de um conjunto de iniciativas, como, por exemplo, a concretização de um plano de formação para empresários e também para os seus colaboradores. Mas outras medidas podem também e devem ter acolhimento por parte da próxima Câmara Municipal e é isso que nós nos comprometemos no âmbito do movimento de Sintra com a marca Almeida, como, por exemplo, a concretização de um apoio financeiro para todos os comerciantes que estabeleçam e concretizem medidas de eficiência energética nos seus estabelecimentos comerciais. Uma dupla vantagem, por um lado, remodelar as redes elétricas, por outro, aumentar as questões de segurança e, por fim, poupar no ambiente, reduzindo também a fatura com o consumo de energia por parte do comércio. Uma última medida que nos parece que tem uma implicação muito vantajosa para o comércio é a criação de bolsas de estacionamento condicionado, portanto, pago, em zonas comerciais. Com uma cautela que temos que ter muito, muito premente, que tem a ver com o facto de que estas bolsas de estacionamento pagas em artérias comerciais não podem colidir também com os interesses dos residentes. Portanto, tentar equilibrar, aqui ao fim e ao cabo, a criação das bolsas de estacionamento pagas com a existência de residentes. E, por fim, dar prioridade no âmbito da requalificação urbana às artérias que têm maior índice de atividade comercial. Portanto, temos aqui um conjunto de medidas, umas que passam pela mexida nos impostos municipais quer a derrama, quer através da redução do IMI para a atividade comercial, e outras que passam, ao fim e ao cabo, pela intervenção no espaço público, como a criação das bolsas de estacionamento e também no que diz respeito à regeneração das artérias com maior índice de atividade comercial.